O incêndio de Samardã em Vila Real foi dado como dominado esta manhã depois de vários dias de combate e uma reativação. Os meios vão permanecer no terreno em operações de consolidação, rescaldo e vigilância. No local estão cerca de 350 operacionais, apoiados por 97 viaturas e dois meios aéreos. O fogo que deflagrou no passado domingo já ardeu cerca de 6 mil hectares de mato e pinhal. O presidente da Câmara disse que os prejuízos ainda não foram contabilizados. Jair Bolsonaro garante que se for reeleito presidente do Brasil, vai continuar com a política da redução de impostos. É uma garantia que tem sido dada pelo presidente e candidato à reeleição da presidência do Brasil. Jair Bolsonaro por várias vezes tem prometido que tem intenção de continuar a aliviar a carteira dos brasileiros. E ontem em São Paulo, num evento organizado pela indústria do aço, as declarações não foram diferentes. Jair Bolsonaro criticou o presidente da França, Emmanuel Macron, por conta dos incêndios florestais no país europeu e disse aos empresários que o governo pretende continuar a política de redução de impostos. Outra briga dele aqui é a redução do IPI em 35%. Meu Deus do céu, se a política não atinge diretamente em torno de 4 mil produtos no Brasil, está judicializado. Ninguém quer prejudicar a Zona Franca de Manaus. Se tem algum prejuízo, a gente discute medidas compensatórias, sem problema nenhum. Jair Bolsonaro almoçou com outro grupo de empresários e depois seguiu para Brasília, onde participou na cerimónia de chegada do coração de Dom Pedro ao Palácio do Planalto, que assinala os 200 anos de independência do Brasil. Durante o dia de hoje, o candidato à reeleição viaja até Minas Gerais, onde se vai reunir com líderes evangélicos e participa numa concentração de motos em Belo Horizonte. O opositor mais direto, Lula da Silva, teve um dia mais calmo e participou apenas no encontro com empresários da construção civil na noite desta terça-feira. Hoje vai participar nas gravações do programa eleitoral. Ciro Gomes não teve agenda política esta terça-feira, mas hoje vai ter um dia muito preenchido. Começa com uma caminhada em Curitiba, depois participa na inauguração do Comitê do Candidato do PDT ao Governo do Paraná, também em Curitiba, e termina o dia com mais uma caminhada em Porto Alegre.